O primeiro método de solução que a gente vai abordar vai ser o método de HIT, que vai ser um método de solução aproximada, que vai ser a base, vai ser o de aplicação mais intuitiva e direta, onde a gente pode depois extrapolar para os outros métodos. Então, qual que é a ideia? Primeiro eu vou apresentar a ideia geral de como a gente vai utilizar ou desenvolver métodos de aproximação e em seguida apresentar o método de HIT. Então, o que a gente está buscando? Para os problemas que a gente está vendo, se for lá para a viga, por exemplo, a barrinha 1D, para a viga de Euler-Bernoulli, mesmo na graduação já tinha essas respostas. A gente podia pegar aquelas equações diferenciais, integrar duas vezes, ou quatro vezes e ter a solução do problema. Agora, quando a gente começa a passar para probleminhas um pouquinho mais elaborados, por exemplo, a viga de Timoshenko, que você tem dois campos para aproximar, ou seja, um sistema de equações diferenciais, ou problemas de placa, que é o que a gente vai ver na semana que vem, a solução analítica, ela já começa a ficar mais cabulosa, assim. E quando a gente partir para problemas onde as condições de contorno sejam mais elaboradas, vai ficar mais difícil ainda. Então, ao invés da gente buscar aqui, para esses problemas mais complexos, a solução exata, que a gente vai chamar de U, no caso da barra lá, nós vamos procurar soluções aproximadas, que a gente vai definir aqui por U barra. Como é que a gente constrói essa solução aproximada? A gente vai ter que escolher funções de aproximação, ou seja, essas funções Φ, e vamos ter que calcular os seus coeficientes. Então, no final das contas, as nossas incógnitas do problema vão passar a ser os coeficientes da função de aproximação. E a parte mais difícil, a parte que a gente vai ficar mais perdido para fazer, é como escolher as funções Φ. Então, como escolhê-las vai ser aí o problema mais crítico que a gente vai ter para desenvolver os métodos de aproximação. Beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, substituindo os nossos funcionais, U por U barra, ou seja, para a função a ser aproximada, e vamos ter que calcular os coeficientes de alguma maneira. É essa maneira que a gente vai usar o cálculo variacional para calcular. Então, o primeiro passo para a gente gerar as soluções aproximadas do barra, é escolher as funções de aproximação. Essas funções de aproximação seriam lá, por exemplo, aqueles caminhos admissíveis dos nossos funcionais. Beleza? Então, o que elas têm que obedecer? Três regrinhas aqui para a gente conseguir aplicar qualquer método que a gente vai ver na disciplina. As funções Φ vão ter que ser contínuas até uma ordem menor do que a maior derivada do funcional. Isso é bem intuitivo, assim. Basicamente, se você ver o funcional para a barrinha lá, aparece uma derivada primeira dentro do funcional. Então, você tem que, pelo menos, ter uma função que seja contínua até a sua derivada primeira. Então, tem que ser, pelo menos, uma função linear, porque você vai tirar a derivada primeira dela e vai virar uma constante contínua. Se escolher uma função constante só, você vai tirar a derivada primeira e vai ser zero, senão vai ter uma aproximação. Então, esse seria o caso aqui dessa primeira regrinha. Então, para a barrinha, seria escolher, pelo menos, polinômios, funções, o barra, lineares. E, para a viga, por exemplo, você vai ter que começar com uma aproximação de segunda ordem. Por quê? Porque aparece um termo de segunda ordem dentro do funcional. Então, se você usar a aproximação de segunda ordem, quando aparecer esse termo, você vai fazer a derivada segunda dela, vai ser uma constante. Então, vai ter ainda uma aproximação. Se você, para o caso da viga, escolhesse uma função de primeira ordem, você tiraria a derivada segunda dela, daria zero, senão teria uma solução. Então, é um aspecto bem prático para existir a solução aí. Então, primeira ordem para a barrinha, segunda ordem para a viga, e assim adaptando para os próximos problemas. A segunda regra aqui também é bem intuitiva. Seria o Φ tem que pertencer para aquele conjunto S que a gente construiu lá no cálculo variacional. Ou seja, ele tem que respeitar as condições de contorno essenciais, ou seja, ser um caminho admissível. Isso é bem óbvio, porque você não pode gerar uma função que tenha um deslocamento qualquer lá no apoio. Então, fisicamente, isso aqui tem que ser obedecido. Então, por exemplo, para a nossa barrinha que está engastada na esquerda e livre na direita, a função a ser aproximada em x igual a zero tem que ser nula. Ou para a nossa viga biapoiada, por exemplo, a nossa função aproximada v barra vai ter que ser nula nas extremidades para obedecer as condições de contorno essenciais. Beleza? E o terceiro, a terceira critério que tem que obedecer a escolha das funções de aproximação Φ é que ela tem que ser uma série, uma série, uma sequência completa. matematicamente, quer dizer que essa quantidade aqui tem que ser convergente, não pode divergir. Na prática, o que significa isso? É que se você monta uma função de aproximação, você não pode pular um termo. O que seria esse pular um termo? Por exemplo, você vai montar uma função de aproximação para a nossa barrinha lá, engastada na esquerda, por exemplo. O que vai ter que acontecer com ela? Você vai ter uma constante vezes... Isso aqui seria uma função de aproximação linear. Se você quer incrementar ela, você vai incluir um segundo termo, que vai ser o termo quadrático. Se você quiser excluir mais um termo, ele tem que ser o termo cúbico. E assim por diante. O que você não pode fazer? Então, isso aqui é o certo. O que você não pode fazer? É montar uma função de aproximação que você pule um grau. Por exemplo, o primeiro é linear, daí o meu segundo termo que eu vou colocar aqui vai ser um termo cúbico. Você pulou o termo quadrático. Esse tipo de coisa não faz essa condição ser satisfeita. Então, para a gente, na prática, o que é? Quando a gente utilizar polinômios para aproximação, é nunca pular um grau do polinômio. Sempre construir ele de forma crescente, da menor para a maior possível. Ou até onde a gente queira. Se for uma série trigonométrica, mesma coisa. Não pular nenhum período da série trigonométrica. Beleza? Então, os critérios de escolha da função, eles vão ter essas três exigências. As duas primeiras são bem intuitivas. e a terceira acaba sendo um pouco abstrata, mas na prática é só não pular nenhum termo no crescimento da ordem de aproximação. Beleza? Feito isso, tendo essas condições satisfeitas, a gente tem liberdade para escolher os polinômios de aproximação. Beleza? Então, no que consiste o método de Ritz? Uma vez que a gente... O primeiro passo, o que que é? É escolher a função da aproximação. É o que a gente tem que seguir aquelas três regrinhas. Vamos pegar, então, o polinômio resultante, ou a função resultante, o barra, e colocar dentro do funcional. E vamos calcular os funcionais... Desculpa, calcular os coeficientes da aproximação, minimizando o funcional. Por que que o método de Ritz fica super intuitivo? Quando a gente está lidando com a solução exata, o que que a gente tinha lá? Tinha o funcional, que dependia de U. Então, para calcular a função U, a gente tinha que fazer o quê? Gerar a primeira variação, fazer a primeira variação do funcional ser nulo, a gente obtinha a condição de contorno, etc. A gente não conseguia resolver o problema. Agora, anotem. Quando eu pego e substituo U por U barra, o que que vai acontecer? O meu funcional vai ser função, agora, somente dos meus coeficientes. Por que que isso facilita a nossa vida? Se ele é função só dos meus coeficientes, vira um problema de minimização de cálculo diferencial integral. Como é que eu acho o mínimo de uma função que depende de coeficientes? Eu pego e faço o meu funcional ser estacionado em relação a cada um desses coeficientes. Ou seja, eu faço a derivada parcial do meu funcional em relação a cada um dos coeficientes ser nula. Então, volta a ter um problema com a cara que a gente tinha lá em cálculo 1. Beleza? Então, ele fica bem mais palpável de resolver. Se eu comentei no início da aula, que hoje a gente para de sofrer um pouco, que as coisas voltam a ser o que a gente já conhecia melhor anteriormente. Então, vamos tentar aplicar isso para a nossa barrinha, para ver como funciona. Então, aqui na tela, o que que a gente tem? Tem o problema da barra, que ela está engastada na... apoiada aqui na esquerda, e livre na direita. Então, o que que a gente tem como condição de contorno essencial? A gente sabe que a função em x igual a zero tem que ser nula. Beleza. Então, temos que gerar um... Primeiro passo do MADEN-HITZ é escolher as funções de aproximação. Então, vamos utilizar uma função de aproximação de primeira ordem, do primeiro grau, que seria C0 vezes um polinômio constante, ou seja, o número 1, mais C1 vezes um polinômio de primeira ordem, uma funçãozinha de primeira ordem, seja C1 vezes de x. Então, a nossa função de aproximação seria C0 mais C1 vezes de x. Note que a função de aproximação tem que obedecer as condições de contorno essenciais. Então, ou seja, o meu C0 tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o u barra igual a zero vai ser igual a o quê? C0 mais C1 vezes zero igual a zero. Então, isso aqui naturalmente é nulo. O que eu vou sobrar? C0 é igual a zero. Então, a minha primeira função de aproximação aqui vai ser C1 vezes x. Beleza? Então, o primeiro passo é ter certeza que a gente está obedecendo as condições de contorno essenciais. O segundo passo é a gente não estar pulando nenhum termo da aproximação. Então, note, eu comecei com o termo constante, que já zerou, parti para o termo de primeira ordem. Se fosse incluir mais um termo, partiria para o termo de segunda ordem. E terceira, quarta e assim por diante. Então, a nossa função u barra é C1 vezes x. Então, note, a gente conhece a função. A gente já tem o formato dela, que é uma função linear. A única coisa que a gente não conhece agora é o valor da minha constante C1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e substituir o valor da minha função de aproximação dentro do meu funcional. Então, notem que no funcional da nossa barrinha aparece o quê? Aparece u. Esse u parece um m aqui. Vamos desenhar melhor. Aparece u e aparece u'. Então, eu tenho que ter o formato de u barra e de u barra linha. U barra a gente já tem, que é C1 vezes x. U barra linha, o que é? Derivada primeiro do barra em relação a x. Ou seja, o nosso u' seria igual a C1. Então, vamos colocar esses dois caras dentro do nosso funcional. Então, aqui nesse primeiro termo a gente tinha o barra linha, que a gente substituiu por C1, que nós acabamos de calcular. Nesse segundo termo aparecia o u barra, que nós substituímos por C1x, que é a nossa função de aproximação. E lá fora da integral, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos u barra avariado em x igual a L. Então, como o nosso u barra é C1 vezes x, u barra de x igual a L é C1 vezes o L. Beleza? Então, aqui a gente tem agora o nosso funcional, que depende de u barra, e nesse caso aqui depende então só do C1. Então, notem que de acordo com o valor de C1 que eu coloco aqui, eu vou ter diferentes valores do meu funcional. Então, agora eu quero achar o valor de C1 que me proporciona o mínimo de energia potencial total, que é a critério que a gente está utilizando para calcular o C1, ou seja, minimizar a energia potencial total. Por que a gente está fazendo isso? Porque esse resultado básico vem lá do cálculo varacional que a gente aprendeu, que é a função que minimiza o meu funcional de energia potencial total do meu problema de mecânica dos sólidos, é a mesma função que nos soluciona o problema do valor do contorno. Soluciona a equação diferencial associada a ele. Beleza? Então, aqui eu repeti o nosso funcional, que agora depende só do C1, e vamos fazer o que? Vamos minimizar ele. Como é que a gente minimiza? Faz a derivada parcial do funcional em relação a C1 ser nula. Beleza? Então, vamos pegar e vamos calcular essa derivada. Para o primeiro termo, o que a gente vai ter? Derivada parcial de uma integral é igual a integral de derivada parcial. Então, derivada parcial de uma soma é igual à soma das derivadas parciais. o que a gente vai ter? Vai ter a derivada parcial em relação a C1 desse primeiro termo e do segundo termo. Do primeiro termo, o que vai acontecer? Vai descer esse 2, que vai cancelar com o 2 da equação, esse 2 vira 1, repito o que tenho dentro do parênteses e multiplico pela derivada parcial do que tem dentro do parênteses em relação a C1. Então, multiplicaria por 1. ou seja, isso aqui vai ser Ea vezes C1. Para o segundo termo, é mais fácil, vai derivada parcial disso aqui em relação a C1, vai sumir o C1 e vai ficar Qx². Beleza? O termo que está fora da integral também, o C1 é a única constante, derivada parcial disso aqui em relação a C1 fica a σ0L. Então, notem, se eu resolver a integral, que agora é uma integral de um polinômio, eu vou obter esses dois termos e a única incógnita que aparece nessa equação é o C1. Isolando ela, eu tenho aqui a minha aproximação. Utilizando um polinômio de primeira ordem. Beleza? Então, essa é a ideia. Logicamente, se a gente lembrar lá das primeiras aulas, a gente viu que a solução analítica do problema de valor do contorno da barrinha era um polinômio de terceira ordem. Então, logicamente, um polinômio com essa cara aqui vai ter um erro, não vai conseguir representar a solução exata, vai ser uma aproximação. Beleza? Então, para ver como essa problemática vai crescendo, como é que vai resolvendo ou melhorando a nossa aproximação, a gente pega e incrementa a nossa solução aproximada. Então, agora, vamos utilizar um polinômio de segunda ordem. Então, como a gente tinha antes, para a mesma barrinha, o termo constante vai zerar, o termo de primeira ordem vai ser um x, o termo de segunda ordem vai ser c2 vezes x ao quadrado. Então, essa aproximação obedece a condição de contorno essencial, ela é uma sequência completa, que é o termo constante, primeira ordem, segunda ordem, então, eu consigo resolver o meu problema utilizando hits. Então, aplicando as condições de contorno, a condição de contorno essencial, eu tenho aqui bonitinho escrito a minha função da aproximação, que fica agora c1x mais c2 vezes x ao quadrado, e para substituir dentro do meu funcional, eu preciso também de c barra linha, ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a x, então, eu vou ficar com c1 mais 2c2x. Seguindo com o método de hits, vamos pegar agora o nosso barra linha e o barra e colocar dentro do funcional. funcional, então, no primeiro termo, eu vou ter aqui a substituição do barra linha, no segundo termo, vou ter a substituição do barra. Fora da integral, eu tenho aqui a substituição do barra em x igual a l, que é simplesmente substituir o l aqui na equação 12, vai ficar c1l mais c2l². Então, notem, nesse caso, o nosso funcional depende de c1 e de c2. Então, para minimizar, calcular c1 e c2, que são as incógnitas do problema, o que eu vou fazer? Vou fazer o funcional ser estacionário em relação a essas duas parâmetros. Fazer a derivada parcial dele ser igual a zero nas duas condições. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter que resolver. Então, agora, como a gente tem duas incógnitas, a gente vai ver daqui a pouco que a gente vai obter um sistema de equações 2 por 2 para resolver, para calcular esses dois coeficientes, coeficientes de c1 e c2. Então, vamos tentar fazer um passo a passo aqui só para ficar bem claro o procedimento. Primeira equação, vamos fazer então derivada parcial do funcional em relação a c1 ser nula. Então, a gente tem nosso funcional aqui. O que vai sobrar desse primeiro termo? Então, o primeiro termo tem essa soma aqui dentro. vamos fazer então a derivada parcial dele em relação a c1. Tem um termo dentro do parêntese que vai sobrar. Esse 2 vai descer, vai cancelar com o 2 que está lá fora, o 2 que está aqui vira 1, vou repetir o que tem dentro do parêntese e depois multiplicar a derivada do que está dentro do parêntese em relação a c1. A derivada que está dentro do parêntese em relação a c1, só esse termo contém c1, então é igual a 1. Então, eu fico lá com ea vezes o termo dentro do parêntese vezes 1. Menos a derivada parcial do segundo termo em relação a c1, vai sobrar aqui só o x, então fica x vezes qx. e o que está lá fora vai ficar o a sigma 0 vezes a derivada parcial disso aqui em relação a c1, sobra só o l, que é o que sobrou aqui. Para a primeira condição, a segunda é a derivada parcial de f em relação a c2. Então, vamos utilizar a mesma construção, o que vai acontecer? A derivada parcial do primeiro termo em relação a c2 vai descer o 2, vai ficar com a mesma cara, repito aqui o que tem dentro do parêntese, depois multiplico pela derivada parcial do que tem dentro do parêntese em relação a c2, que é 2x. Seria a derivada parcial desse termo aqui em relação a c2. Então, é o que aparece aqui embaixo. Para o segundo termo, fica análogo. A única coisa que depende de c2 é esse cara aqui. A derivada parcial dele em relação a c2 é somente o x², que é o que aparece aqui. Beleza? Lá fora, então, agora sobra só o l². Então, o que a gente vai ter? Separando lá os termos, como os termos c são constantes, eles conseguem ser retirados da integral. Então, separando todo mundo, passando todo mundo que não depende de c1 ou c2 para o lado direito da equação, o que eu tenho aqui? Um sistema de equações 2x2 para resolver. Beleza? O que eu preciso para resolver o sistema? Resolver essas integrais e depois resolver o sistema de equações. Então, aqui eu coloquei de forma matricial, para vocês começarem a se acostumar, que vai ser normalmente a parte mais, procedimento mais simples ou mais fácil de computacionalizar depois lá, colocar num código. Então, notem, dentro dessa matriz que você tem que calcular para resolver o sistema, tem integrais de polinômios. No lado direito da equação, também, integrais de polinômio. Então, aqui fica bem útil de resolver essas integrais e depois o sistema, utilizando lá a computação simbólica do Python. Beleza? O que eu fiz aqui? Estou repetindo o nosso sistema. Eu mandei para vocês, eu publiquei lá no Moodle o códigozinho para fazer essa solução simbólica utilizando lá o Python. Então, se vocês colocarem essa solução lá, vocês vão encontrar que o C1 vale esse cara aqui e o C2 vale lá menos LQ sobre 4EA. Beleza? Então, a nossa função de aproximação, o que que era? A gente definiu C1 vezes X mais C2 vezes X ao quadrado. Ou seja, a nossa função de aproximação é C1 vezes X mais C2 vezes X ao quadrado. O que que aparece dentro do C1 e C2? LQ, E, A e sigma zero. todos esses caras são parâmetros dados do nosso problema. Beleza? Então, a gente tem aqui a nossa função de aproximação. Isso aqui vai ser um número assim como isso aqui. Então, a gente consegue, por exemplo, plotar lá e comparar com a solução analítica. Beleza? Então, aqui tem só um exemplo de onde que vocês vão chegar mais ou menos. O que seria aqui? O eixo X representa o domínio da nossa barra. Então, vai de zero até três. E o eixo Y representa a função U. Seja U exato ou aproximado. Ou seja, o deslocamento horizontal de cada ponto da viga. em verde-limão vocês têm a solução exata plotada. Beleza? E as outras curvas aí são as soluções aproximadas. Então, aquela solução aproximada de primeira ordem que a gente gerou, que seria o primeiro exemplo que nós vimos, vai gerar essa aproximação. Ou seja, uma linha reta que está sendo mostrada na figura. Então, você comete erros aí no deslocamento praticamente na barra inteira. A função de segundo grau que a gente acabou de gerar seria essa linha preta. Então, notem que a representação dela já está bem melhor do que a função linear. Utilizando a função de terceiro grau, que vai ser o exercício que eu vou passar para vocês, onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar exatamente em cima da solução analítica. Então, lembre que a solução analítica, como vocês calcularam nas primeiras aulas do semestre, era um polinômio de terceira ordem. Então, se você usar um polinômio de terceira ordem para fazer a solução por hits, você recupera a solução exata. Esse é um resultado legal, que ele diz o seguinte, toda vez que a solução aproximada contiver o melhor, toda vez que a função da aproximação contiver todos os termos que contém a solução exata, o hits consegue calcular a solução exata do problema. Então, por exemplo, depois, se você utilizar um polinômio de quarta ordem, o que vai acontecer? Coloquei isso como um exercício para vocês também. Você vai ter exatamente a mesma solução do termo de terceira ordem e o teu C4 lá vai ser nulo. então, se você começar a colocar mais termos aqui, quinta, sexta, sétima, décima ordem, vai zerar todo mundo e vai recuperar a solução da terceira ordem. Beleza? Então, dá para ver bem aí como funciona essa questão das aproximações. Você nunca estraga a aproximação se você colocar um termo a mais. Só tem uma aproximação pior do que exata se não contiver os termos necessários para representá-lo. Principais conclusões que a gente tem aqui. Então, a gente consegue construir aproximações para a solução do problema de valor de contorno escolhendo funções de aproximação e calculando os coeficientes de forma de minimizar o funcional associado. Então, isso aqui é legal por quê? Porque a gente volta para um problema de cálculo diferencial integral. Seria a derivada parcial do funcional em relação aos coeficientes dos polinômios de aproximação. Como a gente viu aqui e vai ficar bem mais claro quando for lidar com a placa, a parte crítica é a escolha das funções de aproximação. Então, para um domínio em uma dimensão chega a ser até trivial escolher. Quando a gente passa para uma placa, já começa a ficar mais marrendo. se a placa tem condições de contorno não convencionais, já começa provavelmente vai ficar inviável de fazer essa escolha. Então, é normalmente esse problema aqui que no futuro o método dos elementos finitos vai resolver. Então, você vai deixar bem claro que isso é um problema e daí os elementos finitos vai ser a solução. E o que é legal também e o que facilita a nossa vida é que a gente troca a solução de uma equação diferencial pela solução de um sistema linear de equações. Está bem mais fácil resolver sistemas lineares do que resolver equações diferenciais. Então, para fixar bem essa matéria o que eu sugiro aqui? Se eles construírem as aproximações de primeira a quarta ordens então aqui nos slides já tem de primeira e segunda você tem que fazer repetir o mesmo procedimento para construir a solução de terceira ordem e de quarta ordem basicamente usar lá os polinômios de aproximação primeiro e terceira ordem que você vai somar lá c3 mais x ao cubo e na quarta ordem vai ser isso mais c4 mais x ao quadrado x ao quadrado não, x à quarta vai plotar soluções aproximadas da solução analítica então replicar aquele gráfico que eu mostrei nos slides anteriores façam ele também comparando plotando as soluções para tensão sigma x para vocês verem qual o erro cometido de tensão se é maior ou menor como é que é esse comportamento para cada caso ou seja de primeira até a quarta ordem calcular qual que é a energia potencial total da solução aproximada então isso aqui vai ser legal para vocês verem que quanto melhor a solução fica menor vai ser a energia potencial e mais próxima ela vai estar da solução analítica e por fim o que eu quero que vocês façam aqui é plotar a função resíduo então notem o que é função resíduo ela seria nossa equação diferencial só que em vez de eu ter a solução exata eu vou ter a solução aproximada então a solução a equação diferencial seria igual a zero para a solução aproximada esse valor aqui não vai ser zero então quero que se explote esse valor para a gente acompanhar ver qual que é o resíduo ou o erro que a gente está cometendo em cada ponto do domínio beleza vai ser legal porque a gente vai usar essa noção de resíduo ou de erro para gerar um método de aproximação mais para frente beleza aqui para a nossa viguinha o nosso função que é de x só não esqueçam que é uma constante que vezes x aqui eu só troquei a gente tinha algum ponto do semestre c vezes x mas para não confundir com os c's das funções de aproximação coloque um q aqui para ficar diferente ou até um q zero ficaria mais visualizável o resultado beleza então aqui é o primeiro passo para a gente gerar funções soluções aproximadas começando começamos aí com a barrinha para variar que é o caso mais simples e vamos agora progredir aula a aula para os modelos mais elaborados para a gente para a gente vamos lá Obrigado.